Aqui se falavam do cemitério municipal. Se você chegar em queimada grande, prefeito, o povo da vila de queimada grande não tem mais onde enterrar os seus entes queridos. Tem que tirar um para colocar o outro. Não vi vereador nenhum aqui se pronunciar. Mas o morador da vila de queimada grande, do povoado de queimada grande, me procurou essa semana. Pediu para que eu falasse para o prefeito do maior providência. Se vocês chegarem no cemitério de São Bento do Una, vocês vão ver o mato. O abandono.